Fala pessoal, e aí galera, dessa vez trago aqui a pedidos de vocês aí, mais um DWP, né, pra gente usar aí esse box, que alguns chamam de corneta, mas eu só consegui encontrar ele pelo nome de box, que é esse timbre aqui que eu vou estar demonstrando, aí, esse timbre aí que eu tô demonstrando pra vocês, é muito usado aí em funk, mas eu conheci ele, mas sendo usado em pisadinha, o pessoal usando pra fazer alguns solos, em ritmo de forró também, já vi, mas é muito usado também em funk, brega funk, esses negócios assim também usa bastante, aí é esse timbre aí que eu vou deixar, mesma coisa vocês já sabem, né, link na descrição, e eu vou deixar aqui uma demonstração pequena pra vocês aqui. Legendas por TIAGO ANDERSON